Um toque Um toque E já fica ligado já E vão pagar toda hora que tiver permissão Vamos pegar rápido Eu quero um grupo de dois mais dois, bora 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 É isso aí É isso aí Segue 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 Grupo de seis Cinco centavos nas cadenas Segue Segue Segunda Segue 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 A gente não tá fazendo o trabalho Tá fazendo o trabalho Pode acompanhar, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Solta o joelho, vai Solta o joelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um de três, um no colo O que que é parar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1 de cabeça para baixo O que chamou? Seis aqui, seis aqui, olha, olha Seis aqui, olha, olha Falei isso, é a dança da cadeira mesmo brincando aí Fechou dois, os dois tirados Juntam a despensa A junta de lá, junta aqui pra fazer a final Beleza? O quarto é o DJ lá O que é? Rodando Parou a música Ele bem aqui, ó Filme ele aqui, ó Quem tem, tem, sabe o que tu acha Vai puxar a cadeira Não, vai puxar a cadeira não Vai com a 10, Alexandre Vc Vai com a 10, Dennis Vai com a 10,ai Vai com a 10,ai Vc Um, dois, três, cinco 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, você tá fazendo brisa no asfalto? Vai gravar! Batista aqui ô caralho! Tá lindo! Vai por dentro! Põe dois dois. Olha! Pô mano! Pô mano mano! Vai! Tá! Vai, vai! Não apertou, não apertou, não apertou. Não apertou, não apertou. Olha esse coisa! O que você fez desse? O que você fez desse? O que você fez desse? Tem que fazer silêncio e não pescar isso. Não, é porque você vai com a mão senhora? Vai quebrando quadro. Tem que fazer silêncio, silêncio. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Silêncio, 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 silêncio. Calma lá, mano. Que coisa? Foi o que você fez? Esse aqui é o final. Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá! Tiago até a sala, velho? Sim, sim, não. Vai. Tira a mão da cadeira, porra! Tira a mão dentro, mano! Vem os dois, 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 dois Faz aqui, agora Vem, entra na evolução Pega seis, pega seis Agora eu tiro Agora eu tiro Vai! Olha o pedaço! Olha o pedaço! Tira a mão da cadeira Tira a mão da cadeira Vai! Vai! Isso! Vamo, pedaço! Vamo, pedaço! Vamo, pedaço! Tira a mão! Tira a mão! Vamo! 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 Vamo pra caralho! Cuidado aí Agora eu vou ajudar você Tira a mão da cadeira Vamo! Vamo, pedo! Vamo! Vamo, pedo! Vamo, pedo, pedo! E aí, o Antônio vai ganhar, o Antônio! Tô ganhando pro ar, hein? Vai, dá o Edson, mano! E aí, o Antônio vai ganhar! Tô ganhando pro ar, mano! Não parou, não parou, não parou Manil, Manil, vem, vem, vem Joga na cadeira, joga na cadeira É assim, parcial Bora pro chão Puxa contra o treino Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vai em cima aqui, sentindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tira um pé só do chão, tira um pouquinho do chão, segura com as duas mãos na ponta do pé Não, sem apoiar a perna na outra, deixa bem próximo ao chão Pode até dobrar a perna se quiser, não tem nada Dobra a perna e sente aluguel na coluna também Não tem problema em dobrar não Troca Agora, se você quiser deixar a música aí, pode deixar baixinha Ele também É legal a condição O ar dá estragação Cruza a perna sobre a outra Vai Um Mais fácil de direita Cada um aqui, cada outro Dois, vamos Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, toca Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai pra deitar? Deitar aí, abre as pernas, no lugar do chão um pouquinho posterior Vamos lá, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Relaxa a perna no chão e sobe a perna nas duas mãos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Troca Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Troca Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Abraço as duas pernas no peito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem que encaixar aí, um mais pra frente, um mais pro lado Gira o ponto todo agora Com as duas pernas vão dos lados Agora, girou, mãos no chão E pronto, isso, pernas pro lado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Sobe o quadril, bate os braços no chão Sobe o quadril e faz a parte de trás Gira Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não cai, viu? Não cai, fica aí Sete, oito, nove, dez Dobro as pernas, vamos Dobro as pernas O joelho bem próximo ao chão Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, doido, 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 doido Balançando Balança o corpo Balança o corpo Alança o corpo Vamos Trava aí Trava aí Caiu o primeiro, aí não vai ganhar Bora, vamos Vai Vamos Bora Dá embaixo, braço dobrado Vamos fazer a parte de cima, vai embaixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tira a perna do chão e o braço contraio também Vai alternando. Perna do chão, braço contra o braço. Isso, pulso aqui no meio. Dois, três, quatro, cinco. Vai alternando. Sobe uma e já toca a perna. Vai trocando. Baixa um pouquinho. Isso, dava mais até o homem. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cinco flexões, sem parar. Bora. Um, vai. Dois, três, quatro, cinco. Fica lá embaixo. Bora, fica lá embaixo. Morreu o primeiro de baixo. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O Pedrão aqui. O Pedrão morreu. Rafael Tiaguinho. Rafael Tiaguinho. Pague dez. 10 segundos mais. Bora. O melhor para cacete. Você vai só, fica lá. Você está dormindo? Fica lá. Faz a fila lá. De lá para cá. Vem fazendo. Volta andando para não ficar batendo espaço. É curto. Só é simples. É bem rápido. Tem isso aqui. Vai. Dois a dois. Beleza. Aí volta andando. Faz bem rápido. Vai bem rápido. Vamos fazer bem pouquinho. Bora. Bora. Segura aí. Não repete. Não repete. Segura. Vai. Vamos fazer o esquife. Vai. Vai. Não стрogo no pé no pé. Não deve usar da perna. Não deve usar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Um do lado, um do lado, muito diferente. outcome. Vai. 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 Nós vamos fazer o skip e fazer a saída, não dá pra dar pico, não dá pra frear Faz só o skip e tem a saída Arranca só, arraba e curtir Dois, três passos pra frente Faz o arraba e forte, aí já diminui o outro lado Vai, skipzinho primeiro, um, dois, três e vem Vai, aí, pronto Só a saída, isso, faz a saída forte, vai A saída bem forte, a saída bem forte O primeiro passo que vocês vão dar é bem forte Vai, isso, vai se perder esse fechão Vai, bora, 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 bora Bens, restos, vai repetir tudo igual, um, dois, três e vem Isso, um, dois, três e vem A saída forte, a saída forte Primeiro, isso, não passa a seguir forte, arraba e forte Mais três, só, mais três Vai, bora, vai Vai, vamos, mais uma E já volta pra filha, isso Fez a terceira, volta pra filha lá Fica lá posicionado, vamos Vai, bora, bora, bora Bora, bora Bora Pra bom energético dele Pra bom energético Não, agora vamos bater Faz aí a fila aí Cadê o bairro? A gente trouxe os pontos, os boletes Olha o que você trouxe aqui Você trouxe os pontos Eu e o Alex Ah não, o Alex A gente vê que tá desenhado Jogo do velho Vai Tá no seu nível, dois times A gente tava fazendo o bairro Tá aqui, eu vou ouvir Agora vamos fazer o seguinte Perdeu de barra, tá? O senhor não sabe brincadeira? A jogada dela? Nós jogamos dois e dois, tá? Você vai aplicar mais ainda Certo? Você pode marcar tanto em um quanto o outro Beleza? Vai marcar só uma vez Só uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faz bola Não derruba a corra aqui Não vai chegar correndo Não derruba a corra aqui A tradição é daqui pra lá Passou aqui, pode pegar a cadeia O primeiro vai lá Vai na casa do outro Oige Vai marcar? E o que vai ser dos dois? A asas é por quê? A asas é por cinco três, quatro Elas são две, quatro cuidadosas Ela morra mais Então pra falar Olha aí A data cor O primeiro vai ser Vai ser Melhor, senhor Mais uma coisa A mesma coisa Né, pô A mãe Ela não ser Melhor A mãe De cada pessoa Entendeu? Seja o meu tempo Demora mais Demora mais O que é bola? O que é X? O que é X? O X é X O X é D Vá os outros 4 Meu Deus Vamos lá Não, não, não Aê Aê Ai, já acabou, Rodrigo Aê Nós estou quebrando É o louco Já acabou Vá aí, vinha! Abre, abre! Acabou, acabou, acabou! Vá dai, chora! Vai, chora! Vai! Vai, ô, ô! Vai, ô... Vai lá, vai lá Vai no dedo! Não vem! Vai no dedo! 2x2 2x2, 2x2, 2x2 Fecha lá, vai, vai! Aqui o azul já tinha fechado, olha... Aqui o azul já tinha fechado. O azul já tinha fechado. Aqui o azul já tinha fechado, olha... Aí, olha, pega! Aí, olha! Caé, olha, põe embaixo, põe embaixo! Aí, fica! Aeee! Você vai ter fechado? Deixa a conta! Vai. Vai. Vai! Ninguém correu, não? Empa, em cima, em cima! Ninguém correu! É pra ele não ganhar! Mas eu ganho, porra! Vai! Arrubando! Nééééé! Vai para o meu! 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 Ganhamos! Vai! Vai! Fala! 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 Vai, 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 vai!